Deus me revelou três coisas importantes acontecendo na tua vida. Deus me revelou três honras, uma seguida da outra, vendo sobre a tua vida. E o Senhor me disse que algumas coisas que estão acontecendo neste momento estão causando estranheza. Mas eu vim aqui como profeta dizer pra você que algumas coisas que parece que vai trazer fracasso pra tua vida, viu? Que é pra você ficar tranquila, tranquilo, porque isto não acontecerá. Deus está no controle. E Ele te dará sinais de que tenha vitória, sendo preparada. Aleluias, viu? Sendo organizada para entrar na tua vida. Você está entendendo o mistério? Você venceu o processo. Deus me deu uma forte revelação, aonde Ele me revelou três honras na sua vida. E papai mandou dizer pra você que é pra você somente ficar atenta, descansar o coração, porque já deu certo. E o Senhor mandou eu te dizer mais, viu? Eu vejo uma coroa. Presta atenção. Cada revelação dessa significa uma mudança, uma vitória. Eu vejo uma coroa sendo posta na tua cabeça. E Deus me revelou um anjo, um anjo chegando com uma aliança e colocando na tua mão. Deus também me revelou um manto sendo posto nas tuas costas, viu? Sobre os teus ombros. Deus entrará com três grandes honras, viu? E isso vai destravar algumas áreas na tua vida. Isso vai destravar sonhos na tua vida aí. Vai ser algo lindo de se ver. Glória a Deus. Eu quero que você entenda que o Senhor mandou eu te dizer, Senhor, no profundo. Você entende esse negócio? Tem luta aí que papai manda dizer pra você. Viu? Que ela vai encerrar. Viu? Esse problema, aleluia, não é para a desonra. Este problema não é para o fracasso. Eita, Deus de mistério, viu? Mas tão somente é para que você tome posse do que está sendo preparado. Do que está sendo, aleluia, feito. Tá entendendo o mistério aí? Ei, vaso de Deus. Deus tem coisa aí. Deus tem coisa aí para colocar nas tuas mãos. Deus tem coisa aí para entregar nas tuas mãos. E olha, vou te dizer o negócio. Grande vai ser a tua alegria. O Senhor me manda te dizer que Ele está tirando a preocupação que está inquietando teu coração. Aleluia, Deus me revelou umas vértices surradas. Umas vértices desgastadas. Viu? Sendo trocada por outra novinha, novinha. Você sabe o que quer dizer isso, meu velho? Glória a Deus. Que o Senhor. Aleluia, viu? Está trazendo um tempo de honra. Que o Senhor está trazendo um tempo de total mudança. Presta atenção. Mudança é uma coisa. Total mudança é outra. Quer dizer, total, quer dizer, inclui tudo. Inclui tudo. Porque quando você cita essa palavra dentro de uma frase, você está querendo dizer que é algo amplo. É algo assim que atingirá toda a sua vida por completa. Foi isso que Deus revelou ao meu coração. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor atingirá a tua vida por completa. Ou melhor dizendo, o Senhor alcançará a tua vida por completa. E eu vi uma total mudança. Glória a Deus. Eita, Deus. E olha. Deus manda dizer que é aquilo que se desmoronou. Deus me revela. Deus entrando pela área sentimental e quebrando o julgo desigual. Glória a Deus e quebrando. Viu? Eita, Deus. O agir contrário. Viu? As coisas que estão assim, ó, travada. O julgo desigual. Como assim, missionário? Porque o Senhor me revela. Glória a Deus. Que alguém está pagando o preço. Mas só tem uma pessoa pagando o preço. O outro está apenas colhendo. O outro está apenas vivendo. O preço de um que está pagando. E o um que está pagando é você. Você tem pagado o preço para ser honrada. Viu? Para ser honrado. Mas tem gente que não está pagando. Mas, ei. Você está entendendo? Mas vai começar a pagar. Mas vai começar a se esforçar. Vai começar a agir diferentemente de agora. Aleluia. Vai falar o mesmo idioma que você. Como assim, missionário? Você entende esse negócio? Viu? Alguém vai ter o mesmo propósito que você. Glória a Deus. Alguém vai enxergar pelo mesmo ângulo que você. Deus vai fazer coisa grande. Papai mandou eu te dizer que ele vai fazer coisa. Sobrenatural na tua vida. Eita, Vaz. Eu vejo uma honra tão grande. Em cima do teu nome. Viu? Envolvendo a tua história. Que vai alcançar toda a tua vida aí nesse lugar. Ei. Papai mandou eu te dizer que tu estás pronto. Pronto. Deus me mandou eu te dizer que você está pronto, pronto, pronto. Preparado, preparada para viver essa vitória. Sabe? Às vezes você nem percebe que está preparada. Às vezes você não está percebendo. Sabe por quê? Porque às vezes você está aí pensando que Deus é aquele que cobra uma perfeição nossa para a gente poder receber a vitória. E às vezes você está aí pensando que tem que ter perfeição. Não deixe a Péu aqui presa comigo. Senão ela vai atrapalhar a live. Perdão, viu, minhas amadas ovelhas? Viu? Toma posse aí que Penélope, quando está todo mundo aqui em casa, né? E é final de semana e já viu, né? Ela quer... Eita, Deus de mistério. Ficar para lá e para cá. E agora eu estou aqui, a porta fechadinha, né? E ela não... Ela quer ficar para lá e para cá. Você está entendendo esse negócio aí, Vaz? Deus, meu Deus. A mudança vai ser gigantesca. E é necessária, viu? Deus falou assim, é o meu coração que você está falando com ele, Senhor. Ô, Senhor. As coisas estão complicadas no meu cenário. É. Eu estou vivendo, né? Um dia após o outro, sem fazer planos. Porque eu estou vivendo um tempo de luta. Mas eu venho aqui como profeta. Deus mandou eu te dizer, tu está preparada para viver coisa grande. Ô, glória a Deus. Tu está preparado para viver coisa forte, viu? O apóstolo Paulo, ele fala dentro de um versículo da Bíblia, viu? Que quando a gente pensa que está pronto, a gente não está. E quando a gente pensa que não está, a gente está. Você está entendendo? Porque isso envolve a nossa vaidade. Isto envolve a nossa humildade. Isso é muito característico de pessoas que sempre estão morando, mas elas estão focadas, né? E elas observam que, por causa dos seus defeitos, das suas limitações, elas acham que não estão prontas. Mas aí Deus te olha lá do céu e fala assim, ó, dentro das tuas limitações. Tu já foi até onde você poderia ir. Você já se esforçou o máximo que você poderia se esforçar. E você está pronto. Você está pronto assim. Ô, glória a Deus, viu? E pode se preparar. Porque três honras vão trazer uma mudança total para a tua vida. Aleluia, três honras. Amém? Vai colocar essa vitória tão importante dentro da tua vida aí. Esse Deus que traz a resposta. Ele trouxe essa resposta para você. Aleluia, você só não pode sair da posição na qual você está. Aleluia, viu? Porque a vitória já é completamente tua. A vitória já é totalmente sua. Eita, Espírito Santo de Deus, viu? Presta atenção. Tem coisa aí na tua vida. Vai mudar totalmente. Tem coisa aí na tua vida. Vai mudar completamente. Vai mudar completamente. Completamente. Aleluia. Sabe esse ciclo que você, todas as manhãs, você acorda, né? Coloca os pés no chão quando levanta da cama e começa a tua rotina. E você diz assim, Senhor, mais um dia. Que, né? Que só o Senhor sabe como Ele irá terminar. Mais um dia nessa prova. Sabe? Mais um dia nessa situação. Aí o papai manda o dia dizer assim, sou eu, Deus, de surpresa. O ciclo vai se encerrar aí. A situação vai mudar aí. Tá ouvindo aí, ó, Valente? De calabachore. Tá ouvindo aí, ó, mulher de Deus? Homem de Deus. Vaso na mão do oleiro. Você tá ouvindo esse negócio? Deus quebrará o ciclo da tua vida. Porque, aleluia, tem capítulo novo que Ele escreveu. Amém? Para você tomar posse. Tem capítulo novo que Ele escreveu. Para você viver. Ô, glória a Deus, viu? Para você viver. Para você alcançar neste lugar. Tão somente tome posse. Aleluia. Comece a olhar na direção do alto. Porque é de lá que vem resposta para você. Você sabe por que que papai tá mandando eu te dizer isso? Viu? Porque o vosso adversário tá querendo te dizer. Tu não tá pronto é nada. A prova ainda vai continuar. A prova ainda vai continuar. Porque tu não estás preparado. Mas o Senhor mandou eu te dizer tu tá. Eita, Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor mandou eu te dizer tu tá. E tu saberá. Porque a mão que te guarda vai começar, aleluia, a colocar as coisas em ordem. Vai começar a fazer acontecer as bênçãos aí dentro da tua vida. Aí você vai dizer, realmente eu estou preparadíssima. Realmente eu estou preparadíssima para receber a minha vitória. Para receber o meu milagre. Eita, Espírito Santo de Deus. Recebe o vaso precioso de Deus. Viu? Deus te trouxe aqui neste sábado maravilhoso. Pra dizer assim, olha filha. Viu? Acabou essa luta que, amém? Que já tenha tempo que você peleja pra vencer. Que já tenha tempo que você peleja. Viu? Pra sair de dentro dela. Deus mandou eu te dizer, acabou. Ô glória a Deus, viu? Deus é na tua vida direitinho aí. Deus, ele é na tua vida direitinho aí. E prepara o seu coração aí dentro desse lugar, viu? Prepara o seu coração dentro desse lugar. Viu? Porque dias de novas alegrias. Se aproxima. Chega na tua vida aí. O Senhor manda dizer pra te olhar. Viu? Tem hora que parece que a aprovação é algo que já faz parte da tua vida. Tem hora que parece que a aprovação já é algo assim que, sabe? Faz parte da tua história. Não é verdade? Você até chega a pensar, não, isso aqui faz parte de mim. Eu acho que, não sei se negócio vai sair não. Parece que eu vivi, eu tô vivendo para esse negócio aqui. Ei! Esse papai manda dizer pra ti. Não é não. Roda e calabaçouro e calabaçado. Olha aí! Olha aí eu colocando a minha mão e encerrando essa aprovação. Olha aí! Eu terminando esse ciclo e eu lançando por terra. Apeleja e te dando vitória dentro desse lugar. Eita, Espírito Santo de Deus. Deus me revelou umas vertes sendo trocadas. Sabe? E a verte velha saindo e a nova chegando. O que é isso? Mudança. Fim de prova dentro desse lugar. Fim de cativeiro. Oh, Espírito Santo de Deus. Fim de cativeiro aí, oh, amado velho. Tá entendendo o mistério de Deus? Deus sabe o que tá acontecendo e ele vai encerrar. Deus sabe o que está havendo e ele vai lançar por terra as tribulações dentro desse lugar. vai lançar por terra as tribulações dentro desse lugar aí. Eu vejo algo na tua vida que já envelheceu, que já caducou. O que é isso? Eu vejo luta na tua vida que já envelheceu. Entendeu? Que já faz parte, parece que até da tua história. Que parece até que você já tá dizendo assim, Senhor, eu quero só força. Eu quero só força pra me vencer isso aqui. Se isso aqui faz parte da minha história, se eu tenho que conviver com esse negócio pelo resto da minha vida, eu quero que o Senhor me dê força. Eu preciso que o Senhor me dê força. Papai Maria dizia, eu vou te dar força. Mas não pra você suportar essa prova. Tem que conviver, presta atenção. E não pra você conviver com essa prova. Mas sim, oh, glória a Deus. Amém? Pra você comemorar as tuas vitórias com alegria. Porque esta prova eu tô arrancando. Porque esta situação eu estou mudando. Porque este negócio, eu estou arrancando a tua vida. Deus está lhe dando vitória. E ele tá virando o cenário, tá quebrando o cativeiro. E tá mudando a tua vida. Oh, vaso de Deus aí dentro desse lugar. Prepara o seu coração, viu mulher? Porque não é assim que vai ficar. Oita, decalabá. Muito pelo contrário. Papai mandou dizer pra ti que a coisa vai contornar. Eita, decalabá surianda. Que a coisa vai reverter. Que a coisa vai mudar completamente. Entendeu o mistério aí? E que grande vai ser a alegria do seu coração nesse cenário. Grande vai ser a alegria do seu coração nesse cenário. Deus tem coisa pra fazer na tua vida. Que outra pessoa não teria autoridade alguma pra fazer. Que outra pessoa não teria condição alguma pra fazer. Pois o Todo-Poderoso mandou eu te dizer. Eis que eu farei. O Todo-Glorioso mandou eu te dizer. Eis que eu farei. Então somente. Prepara o teu coração aí dentro. Viu? Porque eu vejo a provação caindo por terra. Viu? E se existe alguma dúvida no teu coração, papai manda te dizer. Eis que tu tá pronto. Oh, glória a Deus. Eis que tu tá pronta aí. Aleluias pra viver coisas novas. Pra viver coisas diferentes. De calabá suriê. De calabá suriê. De calabá suriê. De calabá chá. Oh, glória a Deus. Tem um texto muito lindo. Que parece uma poesia. Mas é um texto bíblico. No livro de Jó. Que fala assim. Que a árvore junta o ribeiro. Amém? Ainda que esteja só o tronco. Ao cheiro das águas. Ela brotará. Glória a Deus. Você sabe por quê? Porque a raiz. Porque a raiz está viva. Porque a raiz está ligada nas águas. E água é vida. Você está entendendo o vaso. Você está ligado no Senhor. Você está ligado na rocha. Chamada Jesus. Eita Deus. E quem está olhando pra você. E está dizendo assim. Está acabado pra ela. Acabou pra ele. Eita Deus. Se espantará com a tua volta por cima. Viu? Se admirará com a mudança. Porque o Senhor manda te dizer. Tem gente que está olhando. E pensa que pra você já acabou. Mas não sabe. Aleluia que tu está brotando. Eita Deus. Mas não sabe. Que tem promessa na tua vida aí. Que vai se cumprir. Que tem promessa na tua vida aí. Que vai se cumprir. Decalabachou. Decantarabachai. Então somente receba esse negócio aí. Sobre o teu coração. E gente vai ficar espantosa. Ó pedra preciosa do Senhor. Com a tua vitória. Com o teu milagre neste lugar. Eu quero que tu entenda. O que papai está falando pra ti. Aleluia. Cessa teu choro. Viu? Missionária está doendo. Está doendo. E só você sabe. Ninguém sabe dizer o tamanho da tua dor. Nem o tamanho da tua peleja. Mas eu tenho algo de Deus pra você. Por isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo assim. Algo sabe. Tipo. Pra que você entenda. Que eu estou me desfazendo. Não, não, não. Eu estou. O que eu estou querendo dizer pra você. Aleluia. Que eu compreendo sim a situação. Mas eu estou falando do que eu estou falando do que Deus está trazendo pra tua vida neste lugar. Do que Deus está levantando para te honrar dentro desse lugar. Deus fará coisa poderosa. Deus fará coisa poderosa. Deus fará coisa grandiosa. Recalabassura e cantarabassai. Papai mandou dizer. Eu estou cessando. Aprovação. Tem gente em tua volta que começará a mudar. Tem gente em tua volta que começará a te honrar. Tem gente que está longe. Virou as costas. Viu? Mas o arrependimento vai bater no coração. Vai bater na cabeça. Que vai amargar. Eu vejo um arrependimento. Eu vejo gente se aproximando. Viu? Deus também está quebrando cadeias. Cadeias que estavam, sabe? Impedindo o teu romper. Impedindo o teu romper. Pois papai mandou eu te dizer. Ele estava quebrando. E eu vejo, sabe o que? Mudança no teu cenário. Viu? Eu vejo honra nesse lugar. Eu vejo três honras poderosas. Eita Deus. Que dará o início a uma história nova. Que dará início a uma história nova. Então somente prepara teu coração. Papai manda dizer pra ti. Tem coisa que vai mudar o teu cativeiro. É porque o Senhor falou. Se tem alguém aqui se sentir numa situação de cativeiro. Meu Deus, parece que não tem saída. É você lutando, lutando. Cadê a saída? Deus coloca ela na tua frente. Não só a saída. Mas papai mandou dizer pra você. Mas eu mudo. Eu estou mudando a cena. Ele calabaçou. Eu estou mudando o cenário. Aleluia, vaza e prepara o teu coração. Viu? Aleluia. Porque o que vem na tua direção. É grande demais. O que vem na tua direção. É surpreendente. A mão do Senhor começou a trabalhar. E os teus olhos. Papai manda dizer claramente. Com os teus olhos tu verás. Viu? O que o teu coração está buscando em mim. O que é isso, missionária? Você sabe. Nas tuas orações. Tu tem dito, Senhor. Muda o meu cenário. Tem vitória. O Senhor falou assim. Que tem vitória que é tua. E o homem segura. E o homem amarra. Mas Deus vai fazer o homem liberar. O homem rejeita. Viu? Eita, Deus. A fazer a coisa certa. Mas o Senhor diz. Não será por muito tempo. Porque eu já entrei na peleixa. E o homem vai se posicionar ao teu favor. E o homem vai começar a ver. Que ele está sendo injusto. E vai te favorecer. Vai te chamar no cenário da honra. E a vitória será tua. E o milagre será teu. Recebe aí, minha ovelha. Essa palavra do Senhor sobre a tua vida. Glórias a Deus. Recebe esse negócio. Deixa agora eu orar por você aqui. Amém? De joelhos é melhor. Porque reverencia a presença. Da qual nós estamos. Daquele Todo-Poderoso. Reverencia aí, se você puder. Ao teu Deus. Ao nosso Deus. Viu? Com os teus joelhos curvados. Reverencia. Dá a ele honra. Dá a ele glória. Nessa posição, sabe? De reverência. E de reconhecimento da glória dele. Deixa eu orar por você agora. Não deixa o adversário tirar você desta live. Porque eu sei. Que todas as vezes. No momento de oração. Ele quer nos enfraquecer. Quer tirar a gente da live. Para a gente não receber. Mas eu venho aqui como profeta. Impor minhas mãos sobre a tua vida. Deixa eu impor minhas mãos de orar. E interceder por você aí. Glória a Deus. Ó Espírito Santo do Deus Altíssimo. Senhor, nós estamos aqui. Em posição de reverência. Reconhecendo Deus. A glória e a majestade do nosso Deus. A grandeza do nosso Deus. Pai nosso que estás no céu santificado. Seja o teu nome. Meu Deus. Eu peço por cada irmão. E cada irmão que ora comigo. Cada irmão, Senhor. Que está vivendo uma situação de tribulação no cenário. Eu peço a tua bênção. Eu peço a tua misericórdia. Eu peço a tua interferência. Que interfira nos problemas. A qual essa pessoa está enfrentando. E dê a ela suporte. Dê a ela força. Para ela vencer. Dê a ela estratégia. Em nome de Jesus. Ajuda essa pessoa a vencer essas lutas. Ajuda essa pessoa a vencer esses problemas. Que estão vindo sobre ela. Essas tribulações, ó Pai. Que às vezes o teu filho não sabe mais nem como fazer. Essas tribulações. Que às vezes a tua filha não sabe mais nem como agir. Mas nessa tarde nós clamamos, ó Pai. Pela tua misericórdia. Nessa tarde. Nesse sábado aqui, ó Deus. Nós clamamos. Aba, Pai. Interfira nos problemas. Nas tribulações. A qual os teus filhos, tuas filhas estão passando. Não deixe os teus filhos só nessa luta, Pai. Mas ser com ele, Pai. Faça o teu filho sentir a tua presença onipotente nesse lugar onde ele está. Senhor, faça a tua filha sentir a presença onipotente nesse lugar. Deus, dê sinais ao teu filho, a tua filha. Que o Senhor é com ela. Que esse problema será resolvido pelas tuas mãos, Pai. Que aquilo que ela não pode, o Senhor já vai fazer. Pela tua misericórdia, eu lhe peço. Meu Pai, em nome de Jesus. E tira o sentimento negativo. Tira o sentimento contrário. A depressão, a depressão, a opressão, arranca do coração, a tristeza. E tira a tristeza em nome de Jesus, do coração dessa pessoa. E dê vitória ao teu escolhido. Dê vitória à tua escolhida, ao teu servo, tua serva neste lugar. Pai, traga um sinal confirmando a vitória que é desejada pelo teu filho. Traga um sinal a Deus, confirmando que ele vencerá esta prova. Que a vitória está a caminho. Que o Senhor é com ele. Que o Senhor, meu Deus, vai dar a vitória conforme ele quer. Glória a Deus, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo. Minha ovelha tão linda e você sabia que eu te amo demais. Fica com Deus. Minha ovelha tão linda e você sabia que eu te amo demais. Minha ovelha tão linda e você sabia que eu te amo demais.